Olá povo lindo, graça e paz a todos, gente, sejam super bem-vindos ao nosso canal. Hoje, gente, eu vou trazer para vocês cinco louvores que marcaram a minha época de adolescência, que falaram muito ao nosso coração, louvores que nós ministrávamos na igreja, cantávamos nos cultos e espero que esses louvores também falem muito ao seu coração. Se você é dessa época, atrás um pouquinho, uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, vai recordar de um monte desses louvores e que esses louvores falem profundamente com vocês. Espero que vocês já deixem o seu like aí, gente, compartilhe, comente, ative o sininho aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e olhe na nossa playlist aí que temos outros vídeos bem legais para vocês. Vamos para a primeira música e ela é assim. Com a Bíblia na mão Eu me sinto contente Alguém apontando Ali vai um crente Aí você repete louvor Segundo louvor É assim O povo de Deus não sente tristeza Sente alegria no coração O povo de Deus não sente tristeza Sente alegria no coração Graças a Deus Deus é meu Pai Minha tristeza Minha tristeza bem longe vai Eu também sou um dos filhos seus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Terceiro louvor Meu coração Transborda De amor Porque meu Deus É um Deus de amor Minha alma está Repleta Repleta De paz Porque meu Deus É minha paz E eu digo Aleluia 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 Amém Aleluia Amém E eu digo Aleluia 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 Aleluia, amém, aleluia, amém Quarto louvor Essa paz que eu sinto em minha alma Em minha alma Não é porque tudo me vai bem Essa paz que eu sinto em minha alma Em minha alma É porque eu sigo a quem é Senhor Oh, não, não olho circunstâncias Não, 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 só olho seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Não olho circunstâncias Não, 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 só olho seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Ainda que a terra não floresça Ainda que os montes se transportem para o mar Mesmo assim eu hei De confiar Não, não olho circunstâncias Não, 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 só olho seu amor Não me guio por vistas Mais alegre sou Aleluia Aleluia Oh, não, 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 só olho seu amor Não me guio por vistas Não me guio por vistas Mais alegre sou O último louvor O último louvor O último louvor que vou deixar hoje para vocês É assim Procurei Procurei por vistas Procurei nos bares E nos vícios não achei Procurei nas ruas E tu não estavas lá Mas não cansei, continuei a procurar Fiquei desesperado, adoeci E no sofrimento eu encontrei amigos que Me ensinaram a te procurar E a te alcançar Na esperança eu tive fé Com fé eu encontrei Hoje vivo ao teu lado Dia a dia Te amo, Senhor Na esperança Na esperança eu tive fé Eu tive fé Com fé eu encontrei Eu encontrei E hoje vivo ao teu lado Dia a dia Te amo, Senhor Te amo, meu Senhor Meu Senhor Te amo, Senhor Que esses louvores falem profundamente ao seu coração E que você tenha paz em Cristo Jesus Que você procure no Senhor essa paz que excede todo entendimento E que o seu coração transborde de amor E que você como povo de Deus Não se sinta triste Mas feliz E que tenha alegria De andar com a Bíblia na mão Representando o reino de Deus nessa terra Gente, um super beijo pra vocês Deixa o seu like Compartilha Comenta Ativa o sininho, gente E deixa os seus comentários, tá? Se você quer que eu cante aí mais um outro louvor antigo Coloca aí, gente Porque eu já tenho há muitos anos aí De estrada Um beijo a todos, gente Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau